Se liga nesse novo ar-condicionado de banco de carro, o negócio tem mais de 30 saídas ali que mandam um ar em todas as partes do seu corpo pra você ficar fresquinho no carro. Será que funciona esse negócio? Comprei, tá na mão e bora testar, Ramon. Grandes produtos requerem grandes lâminas, Ramon. Cadê as saídas? Será que fomos enganados? Vamos lá. Será que o nosso é melhor que o da propaganda? Tudo isso aqui é saída de ar? Isso aqui, claramente é o motor dele, a ventoinha. Vai na cabeça isso aqui, na nuca? Eu acho que é na cabeça, né? Não pode ser, Ramon. Deve ser embaixo, isso aqui vai em cima. Não, e ele vai resfriar o que, se for embaixo? Ah, vai puxar o sabão cracrá. Ah, ele deve ficar no vão do banco, porque isso aqui é o que puxa o ar, né? É um cooler. Vamos ver isso aqui. Vamos ver. Vamos lá. Um cooler de PC, Airflow. Tem umas paradas ali, Ramon. Olha só. Ah, é as entradas mesmo de ar, ó. Nossa, mas tudo isso? Caramba. Nossa, então o nosso é o Ultra Power. Dos caras da propaganda ali tinham 30 saídas, o nosso tem 300, meu amigo. Vamos ver qual possante que a gente vai usar isso aqui. Quebrou o ar, que vai dar aula. É verdade, né? Que conveniente. Olá, Ramon. Vamos fazer a nossa instalação aqui. Ah, ó, ele tem um negócio aqui, ó. Pra você abraçar o banco. Pera aí, acho que é mais fácil fazer aqui pelo banco de trás, ó. Me passa a outra parte aí. Já vou fazer aqui, ó, clipou. Agora aqui, ó, cabeçola. Isso aqui passa por dentro do banco. E esses dois ganchinhos aqui, cruzou, fatiou, passou. Agora vamos ver aqui. Vamos abrir isso aqui. Respetar isso aqui. Plugou. Olha só, o nosso é melhor que o da propaganda, hein? O nosso tem um controle aqui, ó. Que o deles não tinha. O nosso não liga. O carro desligar. Ó, tá cuspindo, Ramon. Pera aí. Não tá saindo o ar aqui, hein? Vou colocar aqui, pera aí. Tá saindo, tá saindo. Tá bem fraquinho. Vamos esperar ele encher. Eu vou colocar o banco pra trás. Mas eu sinto que esses carros não foram feitos pra quem tem mais de 1,90m. Minhas impressões sobre o produto. Que puta barulho irritante na minha nuca, cara. Parece que tem uma turbina de avião constantemente na minha orelha. Quer ver? Vou pegar o microfone aqui, ó. Vocês já devem estar ouvindo, mas olha só. Vou colocar perto do meu ouvido. Isso aqui é o barulho que eu tô ouvindo. E só pra comparativo. Vou desligar essa porra. Hum, um carro normal. Agora vamos ver com esse produtinho maravilhoso, Ramon. Nossa. Olha só que delícia. Imagina viajar 3 horas com esse barulho, cara. É assim, até tá gelando minha bunda aqui. Tá assoprando minhas costas. Tá gostosinho, mas cara. Esse barulho aqui é insuportável. Mais uma propaganda vagabunda, exagerada, sensacionalista. Parece ser maravilhoso. O produto é uma porcaria. O que a gente faz com o produto porcaria aqui, Ramon? Pra mesa de cirurgia. O produto é uma porcaria, Ramon. O que a gente faz com o produto ruim? Toma. 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 Tá desaprovado.